Ontem rimos, hoje choramos, Edivan e o pânico, é você lá em cima, nós aqui embaixo Jesus não esteu, o enrisco peste na terra Mas isso é sério sorte, mas isso é sério sorte, mas isso é sério sorte Pante o bebê nos trocaste com a morte Mas isso é sério sorte, mas isso é sério sorte Mas isso é sério sorte, pante o bebê nos trocaste com a morte Mas isso é sério sorte, mas isso é sério sorte, mas isso é sério sorte Pante o bebê nos trocaste com a morte Pante o bebê lamento imenso, na terra ou mesmo no céu E risco peste, nunca vão te esquecer Os BG, nunca vão te esquecer, os Alameda, nunca vão te esquecer Mamabe te perguntou onde é que anda, Pante o bebê Mão e de rabo respondeu, e na ontem que se encontram, afnetava e me despedi Adorei sempre no meu peito, Deus protege todos que sobraram Os TM tão chorar, Pante o bebê foi, já não tem boca Quem te matou também vai morrer, quem mata também espera morrer Os PF em 90, os 8 para em 50, a união de velho lamenta Quanto bebê nem me to aguardar, aguardamos com a tua vida Só quem sabe quem te fatiga Amigos dos te deixaram no chão, e não fizeram no comando A vida é pra ser vivida, mas a morte é que nos dá corrida Nos tiraram Pante o bebê muito cedo para usar na meta Lamento imenso, da noite disse que se abatou O risco peste, haverá resposta, bady que bady nunca se esquece Deixe esta tua família em luto, agueste muitos corações Muitas dores e sofrimento, as fedei a sua bifoquinha Batistenta, ministério, me dizeram que tão com saudade Do Pante o bebê Mas isso é zero sorte, mas isso é zero sorte Mas isso é zero sorte, pante o bebê e nos trocaste com a morte Mas isso é zero sorte, pante o bebê e nos trocaste com a morte Pante o bebê você vai zambora Destino te tirou de mim, ou tu mesmo decidiste partir Abandonar a Dona Katy Quem mais me pode fazer rir, cê bate e me engota não tá consegui Fazeste de confundição ou achas que tá certo assim Você é a lida docks aqui, vocês tem nois, nós tem você Já esqueceste o risco PC, sei que ninguém nunca criou óbvio Mas pedindo o teu regresso, meu pedimos aqui a birita Volta pra mim, Edivanho Pancho, estás a me maltratar? Acho que eu mando a perguntar, não será que um dia ainda vai voltar? Os LCB responderam, deixa o Nanga descansar É nosso lugar e que tá preparado, então não vou me preocupar Pancho Bibi, me aguarda, tu vai vir te encontrar É Chicano perdido em Angola, oiei, eu me excluí o mais Mas isso é sério sorte, mas isso é sério sorte Mas isso é sério sorte, Pancho Bibi, nos trocaste com a morte Mas isso é sério sorte, mas isso é sério sorte Mas isso é sério sorte, Pancho Bibi, nos trocaste com a morte Ai, 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 calma ali, amor, tão destino de todo E meu Pancho Bibi fosse tão cedo, os alameda tão bem tristes Já não aguentamos esse sossego Meu coração tá bem magoado, através da dor que eu carrego Ai, eu espanto, cheio, não acredito E quando me der a notícia, eu até pensei que fosse mito A tua amizade com Dadox, pensei que seria infinito E lembrando da tua diga, moça sabe, só que aguarda Calma, aguarda, esperar Sabe, aguarda leveira Eu vou bazar Areia vermelha é pra todos, só vai primeiro quem não vai bazar Já deu que agora tá com o Criune, pregunto agora quem vai bazar Este é fitibola, filha do teu bebê chorau Mas isso é sério sorte Mas isso é sério sorte Mas isso é sério sorte Deixar sem tristeza pra todos nós Os LCB perguntaram As comaca perguntaram Os dias que o PC perguntaram Os 50 perguntaram Oito fora aí perguntaram Os tomo vai se também perguntaram Será que vai regressar? Ou temos que aguardar? Eu já sei, aguardo esperar Atualidade É mais uma produção do Cárdenas Unidas